Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Prefeitura de Maricá. A banca que irá elaborar a prova será a banca IBAN. E nessa aula eu vou falar sobre sistemas operacionais Windows 10 e 11 brasileiros. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco em concursos públicos é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone ddd22 998 58 7780. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco toda semana aqui e curto o vídeo também no início. Eu também tenho um canal do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram dia 8 de novembro e vai até o dia 17 de dezembro. A prova objetiva será no dia 28 de janeiro. Será cobrado na prova 5 questões de informática para os cargos analista legislativo, contador 1, técnico em sistemas e rede. Será cobrado 10 questões de informática para o cargo de técnico legislativo. Nessa aula, eu vou continuar falando aqui do tópico 4. Dentro do tópico 4, eu vou falar de sistemas operacionais Windows 10 e 11 brasileiros. As bancas IBAN, SELECOM e Instituto AXIS cobram questões de informática semelhantes. Eu tenho um curso de informática com foco na banca SELECOM que serve para IBAN. Porque essas duas bancas, como eu falei, cobram questões de informática parecidas nas suas provas anteriores. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Muito bem, nessa aula, nós vamos falar aí sobre os atalhos de teclado do Windows, focado no Windows 10. O Windows 11 não tem sido muito cobrado em provas anteriores. Mas tudo que você estudar do Windows 10, serve também para o Windows 11. E eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, duas playlists de aulas minhas, que já estão gravadas aqui no canal, de Windows 10 e Windows 11. Então, após assistir essa aula, assista essas duas playlists para você aprender mais sobre cada um desses programas. No teclado do computador, tem uma tecla, que é a tecla Windows. Essa tecla aqui. Essa tecla, combinada com outras teclas, vai ter funções dentro do sistema operacional. Então, a gente vai conhecer aqui, um resumo, né, das principais combinações que são cobradas em provas. Vamos começar lá em cima, ó. Se você apertar somente a tecla Windows, sem combinar ela com nenhuma outra, você vai abrir o menu Iniciar. E a combinação das teclas Ctrl-Esc tem a mesma função. Apertou a tecla Windows sozinha, vai abrir o menu Iniciar. Apertou a combinação da tecla Ctrl-Esc, também abre o menu Iniciar. Se você apertar a tecla Windows mais C, você vai abrir o programa Cortana, que é o assistente virtual do Windows. Windows-D, você vai para o desktop, você vai mostrar ou ocultar a área de trabalho do Windows. Windows-E, você vai abrir o programa Explorador de Arquivos, também chamado de Windows Explorer. Windows-I, você vai abrir o programa Configurações. Windows-L, Bloquear Tela. Windows-P, Projetar. E o Windows-R, Executar. Existem outras combinações de teclas, além dessas daqui. Só que aqui eu fiz um resumo, tá? Daquilo que é mais cobrado, nas provas, para você entender como é cobrado também em questões da IBAN e de outras bancas. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida aqui, para resolver questões. Apertou somente a tecla Windows, vai abrir o menu Iniciar. Ctrl-Esc, também abre o menu Iniciar. Windows-C, Cortana. Windows-D, Desktop, que é para mostrar ou ocultar a área de trabalho. Windows-E, Explorador de Arquivos, Windows Explorer. Windows-I, Configurações. Windows-L, Bloquear Tela. Windows-P, Projetar. E Windows-R, Executar. Vamos resolver questões da banca IBAN e de outras bancas, falando sobre esse assunto, que são os atalhos de teclado do Windows. Primeira questão é da IBAN de 2020. Diz assim, em um notebook com Windows 10 brasileiro, um funcionário da Câmara Municipal de Pinheiral executou o atalho de teclado, tecla do Windows mais Z, com a finalidade de acessar o seguinte recurso desse sistema operacional. Então, se a gente apertar lá no Windows, a tecla Windows mais Z, vai abrir qual programa aqui? Letra A, Painel de Controle, Explorador de Arquivos, Configurações do Sistema, Gerenciador de Dispositivos. Resposta correta? Letra B, Explorador de Arquivos. Windows-E, Explorador de Arquivos ou Windows Explorer. E pode cair em inglês também, essa palavra aí, Explorador de Arquivos. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Um funcionário de nível médio da Prefeitura de Cabo Frio está navegando em sites na internet por meio do Browse Edge, em um microcomputador com Windows 10 brasileiro. Em determinado momento, executou um atalho de teclado que tem, por significado, mostrar e ocultar a área de trabalho. Esse atalho de teclado corresponde a pressionar, em sequência, as teclas Logotipo do Windows e Cloud. Para mostrar e ocultar a área de trabalho é o Windows-D. Esse D vem da palavra também Desktop, porque área de trabalho é chamada também de Desktop. Beleza? Então, quando aparecer lá na prova, mostrar e ocultar a área de trabalho Desktop Windows-D. Ao usar os recursos do Microsoft Windows 10 brasileiro em um microcomputador versão desktop, um funcionário da Engine Prom pode acionar o menu Iniciar por meio do acionamento da tecla Windows indicada na figura. Então, você pode entrar no menu Iniciar do Windows, apertando aqui, no botão, na tecla, o Windows. Você também pode acessar o menu Iniciar com a combinação de qual tecla. Essa mesma ação pode ser executada pelo seguinte atalho de teclado. Qual combinação de teclas você também pode entrar no menu Iniciar? Letra A, Ctrl-Tab, Ctrl-S, Alt-S e Alt-Tab. Resposta correta? Ctrl-S. Se você pensar também Ctrl mais S, também abre o menu Iniciar. No uso dos recursos do sistema operacional Windows 10 brasileiro, a execução de um atalho de teclado possibilita o acesso à janela do gerenciador de pastas e arquivos, conhecido como explorador de arquivos. Esse atalho de teclado corresponde a pressionar em sequência e simultaneamente as teclas logotipo do Windows e qual? Para entrar no explorador de arquivos, logotipo do Windows e a letra R. Essa questão aqui já é da Telecom e você pode observar que é parecida com a questão da IBAN que nós resolvemos no início. Então, para entrar no explorador de arquivos, o Windows é esse. Aí eu coloquei ali embaixo outros atalhos. Se você apertar o Windows X, você vai entrar no link rápido. E o Windows R, você vai entrar no programa Executar. Ao usar os recursos do Windows 10 brasileiro em um notebook, a execução do atalho de teclado tem por significado mostrar e ocultar a área de trabalho. Este atalho de teclado corresponde a pressionar em sequência e simultaneamente as teclas logotipo do Windows para mostrar e ocultar esse trabalho Windows D, D de desktop. Essa é uma questão da Telecom que, como eu já falei, cobra questões parecidas com a banca IBAN. No uso dos recursos do sistema operacional Windows 10 brasileiro, a execução do atalho de teclado tecla do logotipo do Windows, mais I, mostra na tela do monitor de vídeo a janela do recurso conhecido por, se você apertar o Windows I, vai acessar qual programa? Letra A. Gerenciador de dispositivos, painel de controle, Windows Explorer, configurações. Resposta correta, letra D, configurações. E aqui na letra C, o Windows Explorer é logotipo do Windows mais E. Esse Windows Explorer é a mesma coisa de explorador de arquivos. Então, toma cuidado para você não errar a questão na prova, caso caia Windows E e não tenha lá explorador de arquivos. Pode ter explorador de arquivos ou o Windows Explorer, que é a mesma coisa. Eu passo divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos de forma gratuita. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem ali Início, Vídeo e lá no sinalzinho, Comunidade. Você clica em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Lembrando que abaixo, na descrição do vídeo, vai ter duas playlists de aulas minhas de um Windows 10 e um Windows 11. E aqui na tela vai aparecer dois cards das aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.